No ano de 2014, a Missão Iris Global iniciou um projeto de plantação de igreja em Acauã, no interior do Piauí. Missionário Maicon Barroco, que era o responsável por esse projeto, iniciou uma parceria junto com a Missão Mais, para que juntos pudéssemos levar um projeto de desenvolvimento comunitário àquela comunidade. Ao longo dos anos, então, surgiram várias frentes de trabalho, como a Botique dos Sonhos, uma pequena fábrica de brinquedos artesanais, fábrica de acordes, uma lutieria onde jovens e adolescentes, além de discipulados no Evangelho, aprendiam uma profissão produzindo seus próprios violões. Surgiu também ali uma escola de balé linda, muito bem estruturada para meninas e para suas próprias mães. Um projeto que, muito além da dança, visava tocar o coração das famílias. Surgiram escolas de futebol e, enfim, tantos projetos que Deus nos deu o privilégio de participar. A partir de então, essa missão agora toca sozinha esses projetos. De forma independente, a Mais encerra o seu ciclo ali com um coração alegre, festejando a vitória, a celebração daquilo que Deus fez através da Missão Mais. E oramos agora para que a Missão Iris Global, junto com o Elton, que é o novo líder daquela base, e todos os missionários possam seguir servindo a comunidade lá no interior do Piauí, no sertão brasileiro, para que eles possam crescer, serem relevantes naquela comunidade e levarem o amor de Deus através de suas vidas. Ore pelo projeto do sertão. Ore pelo projeto do espaço pequenitude